Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones e... Eu estou fazendo esse vídeo aqui, mais um follow-up do meu último vídeo do Marco Civil. Ontem o Marco Civil foi aprovado no Senado e definitivamente agora vai vir a lei e acabou. E, bom, eu já disse no meu último vídeo que eu acho isso lamentável, eu vou tentar ficar mais calmo no vídeo de hoje porque eu já desisti de, sei lá, dar uma tristeza tão grande dentro da gente, ver o quão impotente que o povo brasileiro é na mão desses políticos que a gente fica muito triste, né? Eu vi ontem mais de três horas da TV Senado, sério, sério, sobre a aprovação do Marco Civil, eu vi o nojo que são aqueles deputados esquerdopatas, deputados não, senadores esquerdopatas que ficam... Assim, o pior de tudo, a gente já sabe as coisas tudo no Marco Civil, ok? Mas o pior de tudo é a falta de respeito que os Petralhas têm com a legislação brasileira e com as instituições. A instituição do Senado, a instituição do Supremo Tribunal Federal, as instituições da polícia, as instituições dos estados, eles não têm respeito nenhum, eles passam por cima de tudo e acabou. O Congresso Nacional teve três anos pra votar o Marco Civil, o Senado teve, tipo, um mês, porque a Dilma queria levar o Marco Civil aprovado pro Net Mundial que vai ter hoje ou amanhã, uma coisa assim. Isso aí, se você quer saber, ela quer levar como um troféu, e ela conseguiu com a força política que o PT tinha lá, derrubaram e tiveram mais de 40 mudanças que o Senado queria fazer no Marco Civil. Eles não tiveram tempo suficiente pra analisar o Marco Civil, que pra mim é um lixo, não deveria existir, eu já falei isso, mas eu não vi as mudanças também que eles se propõem, mas o certo, se você respeitar as instituições, porque senão pra que tem Senado, pra que tem Constituição, pra que tem Supremo Tribunal Federal se o PT passa por cima de tudo? Se não respeita nada. Então não precisa ninguém votar, eles escolhem lá quem vira presidente, quem vira deputado. Se não vale de nada, pra que ele vota pra ser senador se os senadores não servem de nada? Se eles não têm tempo pra... qual foi o veredito do Senado? Eles olharam o Marco Civil e falaram, não, queremos essas mudanças. Congresso, tá aí, vocês têm que votar pra mexer nessas mudanças. O certo seria o Marco voltar pro Congresso, o Congresso votar de novo, pra ir pro Senado de novo, e aí eles lerem o que... e é assim que funciona a nossa democracia. Certo? Mas não. Porque o PT queria que a Dilma levasse como troféuzinho o Marco Civil pra esse evento. A porra de um evento. É assim, você passa por cima das leis que a gente tem por causa de um evento. pra ganhar força política, porque é ano de eleição. Mesma coisa com a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é nada mais do que uma arma política. E... E os próprios... Olha que bizarro. Os próprios senadores do PT e do PSOL falando que o Marco Civil não tava o que eles queriam, mas aprova logo. Assim. Eu vi três horas de TV Senado ontem. Assim. É melhor aprovar isso aí pra Dilma levar o negócio lá. E o mínimo de oposição que tinha lá, né, que tem o mínimo, a oposição praticamente nula hoje no nosso governo, tentou dizer não, mas não deu certo. Foi atropelado pela maioria dos esquerdopatas. Então é esse o país que a gente vive, galera. Democracia morreu. Não tem democracia no Brasil, cara. O único vestígio de democracia que ainda tem no Brasil é eleições. É a única coisa que sobrou. Não sei, né? Vamos ver esse ano como é que vai ser. Porque a única coisa que sobrou de democracia no Brasil é isso. Porque as nossas instituições não são respeitadas, os nossos direitos não são respeitados. A nossa Constituição, que não alaça as coisas, mas é melhor do que nada, também não é respeitada. E agora o Marco Civil. A gente cada vez tem menos liberdade e o Marco Civil é só uma delas. Agora é saber como o PT vai escolher usar o Marco Civil. Né? Você pode ter certeza que eu vou estar aqui se eu não for o primeiro afetado? Eu acho que não. Eu acho que tem gente que tá na fila primeiro pra ser derrubado, né, que fala mal no governo e tal. Eu simplesmente vou calar minha boca. Tá certo, galera? O que que eu posso fazer? Eu não vou ser preso, né? Eu não vou deixar o PT acabar com a minha vida. Eu não vou fazer isso. No canal de videogames, e vira e mexe, eu venho e falo uma coisa de política com vocês, tento abrir o olho das pessoas, tento passar um pouco de informação do que eu ganhei com muitos anos de experiência no mercado. Mas, infelizmente, eu não vou poder mais fazer isso. A gente vai ver o que vai acontecer com a internet em geral, depois que for vigente, efetivamente. Porque foi aprovado, foi. Mas não tá vigente, eu não sei quando vai estar, vamos ver como é que vai ficar. Eu só sei que não vai ser bom pra ninguém, só vai ser bom para, né, o governo, o governo que tiver, né, quem for o governo. Nem oposição, nem todo mundo, só pra vocês terem uma ideia, todo mundo naquele Senado está a favor desse marco civil. Eles querem provar, é claro que querem. Oposição, situação, eles querem acabar com a internet, porque a internet prejudica todos eles, porque são todos corruptos, todos bandidos. Então, óbvio que eles querem votar a favor. O negócio que a oposição não queria é que a Dilma levasse esse troféu. E, novamente, desrespeitasse a nossa instituição do Senado Federal. Porque pra que a gente vota pra senador se eles não servem pra nada? Porque, nesse marco civil, o Senado não serviu para nada. Eles quiseram mexer, o PT falou não, obrigado, e acabou. Certo? É muito triste o que aconteceu ontem. É uma derrota para a democracia, tanto porque esse marco civil foi aprovado, aí é menos democracia ainda pra internet, e, em segundo lugar, porque o Senado foi como se não fosse nada. O Senado foi derrubado como se não fosse nada. Certo? Eu falo pra vocês o que estão falando. Corram enquanto podem. Porque, daqui a pouco, fecha aí, o Brasil não pode mais sair daqui, como já acontece com outros ditadores comunistas, e já viu. Certo? Vamos ver os primeiros efeitos desse marco civil. Democracia, a gente não vê por aqui. E, nas eleições, na Copa, eu tenho um vídeo especial pra fazer sobre a Copa. Eu vou fazer quando chegar mais perto. Talvez um mês antes, uma semana antes da Copa. Eu vou fazer. Eu assisto, todo dia, bate-bola na ESPN. Eu recomendo todo mundo, todo mundo, que odeia essa Copa, ligar na ESPN todo dia, uma da tarde, e assistir o bate-bola. Porque eles falam a verdade. Não sei até quando também. Não sei até quando. Mas eles falam a verdade e mostram o que essa Copa é de verdade. Se teve alguém que mostrou como a Copa do Mundo no Brasil é real, foi a ESPN. Recomendo muito. E eu tenho um vídeo especial pra fazer da Copa. E vai ser brabo. Vai ser, tipo, se prepara. Então, pode ser que seja o meu primeiro vídeo removido pelos petralhas. Não sei. Vamos ver. Mas o meu não vai ser o único que você pode ter certeza disso, que muita gente vai ser afetado. E aí, o meu grande medo, né, é que assim, eles fazem esse marco civil aí com todas aquelas coisas de te espionar, de poder deletar o conteúdo que quiser, fazer o que quer. O governo agora tem o poder, literalmente, que o governo tem o poder de fazer o que ele bem entender. Certo? Eles precisam de um decreto judicial. Meu filho, eles controlam todos os juízes, se você não sabe dessa historinha. O próprio Joaquim Barbosa já falou isso. Os juízes todos estão na mão do PT. Todos. Então, arrumando o decreto é assim, ó. Assim, ó. Pá. Consegui. E outra coisa, nesse marco civil também tem uma cláusula lá, que por decreto presidencial ela pode mexer do jeito que ela quiser nesse marco civil. Certo? Do jeito que quiser por decreto presidencial. Vocês acham que isso é democracia, cara? Então, o meu medo é o seguinte. Digamos o otário do canal do otário, que eu recomendo muito. Faz um vídeo detonando, sei lá, o dos correios que ele fez, que foi, nossa, acabou com os correios e com razão. Aí vem os petrais, vão lá, bum, deletou, tirou, sei lá, ameaça nacional. Dão alguma desculpinha de merda. Aí, óbvio que o otário vai fazer algum vídeo, vai fazer um barulho falando o que aconteceu. Né? Aí, muitas pessoas, incluindo eu, né? Vamos fazer vídeos e combater esse tipo de coisa. Vamos berrar. E aí, eles vão se sentir atacados, né? E vão deletar mais vídeos. E aí, esses vídeos deletados vão gerar mais barulho, mais barulho, mais barulho. Até se tornar algo incontrolável. E esse é o meu medo. Que no momento que se tornar algo incontrolável, dessa revolta deste tamanho, eles resolvam fechar de vez. E aí, implantar uma ditadura virtual, tipo, mesmo, sabe? Com essa, sem brincadeira. Sabe? Nenhum vídeo entra pro YouTube sem alguém do governo ver. Porque na China é assim, tá? Na China é assim. Não digo que não dá pra acontecer, porque dá. A única coisa é que, assim, se a gente pode agradecer alguma coisa pela incompetência do Brasil é isso. Porque o governo é incompetente e ineficiente em tudo que faz. Então, até pra fazer esse tipo de coisa, ele seria incompetente, ineficiente e lento. Então, isso pode demorar um pouco pra acontecer. O que é a única esperança que a gente tem. Que eles não têm o recurso suficiente pra fazer esse tipo de coisa. Então, sei lá. Mas tá aí. Marco civil aprovado. Não caia, tá? Não caia nesse Marco civil. A internet, não existe problema na internet. Ok? Só pra vocês terem uma ideia. Bom, difícil alguém ter assistido o TV Senado. Eu, tipo, quase nunca assisto. Mas assisti ontem. Mas um imbecil lá do pessoal ficou bostejando que tiveram 350 mil assinaturas a favor do Marco civil da própria sociedade. Que a sociedade tá pedindo isso. A sociedade tá pedindo isso? Caralho. Escreve o Marco civil na internet no Google. Escreve o Marco civil na internet no YouTube. Você não acha o vídeo falando bem disso. Você acha o meu vídeo, acha do Cauê, acha do otário. E acha de um monte de outras pessoas que nem tem... Então, assim, tipo, fazem o vídeo uma vez da outra na morte detonando o Marco civil. Sabe o que é? Todo mundo que não é do governo, que não é político, tá falando mal desse Marco civil. Certo? Todo mundo que tem na cabeça a ideia de liberdade está contra esse Marco civil. E essas 350 mil assinaturas, o Jota lá que falou isso, essas 350 mil assinaturas não foram pedindo o Marco civil. Foi uma manipulação que o senhor Gilberto Gil fez, falando que tinha que ter neutralidade na net, e que a gente precisava do Marco civil e da neutralidade na net. Então foi tudo manipulado, utilizando a popularidade do Gilberto Gil em prol da tal da neutralidade que, tipo, eles botam essa coisa de neutralidade na net como se a gente tivesse um problema antes disso. NET, GVT, Viva Essas Merdas, nunca fizeram isso, que eles falam que elas iam fazer. Ah, não, a gente tem que aprovar isso aqui porque a gente acha que eles podem fazer, tipo, porque eles estão, é, resolvendo um problema que nem existe. Essa petição teve 350 mil assinaturas. Sabe quantos internautas estão no Brasil? 70 a 80 milhões. O que que é 350 mil para 70 a 80 milhões? Não é nada. Não é nada. 350 mil assinaturas? Eu tenho 350 mil views por dia. E aí? Posso provar alguma lei? Usar isso como justificativo é uma piada. De qualquer jeito. Diga o que vocês acham nos comentários, vamos ver até quando eu vou continuar podendo falar e vamos ver aí, vamos ver o que vai acontecer. Copa, eleições, ainda bem que a E3 é antes disso e a gente vai poder aproveitar a E3 sem ter tanto ódio do que vai acontecer na Copa do Mundo e nas eleições. Vamos ver. Valeu, galera. Se você gostou, clica no gostei, comente e se inscreva para ver mais vídeos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Valeu.